A Escola Profissional Oficina vai candidatar-se a dois centros tecnológicos, um na área da informática e outro na área do digital. A novidade foi avançada à FamaTV pelo diretor pedagógico da escola, à margem do segundo fórum dos parceiros externos da oficina, que decorreu esta quarta-feira. Portanto, a oficina propõe-se candidatar dois centros tecnológicos nesta fase, que estamos agora no período de candidatura, dois centros tecnológicos especializados, um na área do digital e o outro na área da informática. E, portanto, eu diria que também para este efeito, também para a construção destes centros tecnológicos e para uma construção coerente e consistente e que sejam centros que, de facto, possam dar a resposta que a nossa região precisa e que a nossa economia também precisa, e também para isto é preciso estar em contato direto e permanente com os empresários e com os setores e com as entidades que, de facto, estão no terreno. Precisamente, o fórum dos parceiros pretendeu ouvir as empresas e entidades que proporcionam estágios aos alunos finalistas com o objetivo de perceber quais as necessidades de formação no mercado de trabalho. Quando nós convidámos estas empresas a estarem connosco aqui na escola a debater, a refletir, a fazer análise, a fazer crítica acerca dos processos de formação dos jovens, estamos a valorizar e estamos a pretender trazê-los um pouco mais para o mundo da formação. Do nosso ponto de vista, as empresas não são apenas entidades que vão receber pessoas formadas. É importante que compreendam isso, que podem ajudar, podem iniciar o processo mais cedo um bocadinho. E se essa for a atitude, se essa for a forma de ver esta realidade de estágios e da relação com as escolas, criam-se aqui oportunidades muito grandes de desenvolvimento, quer da escola, quer dos alunos, quer das próprias empresas. Localizada entre Famalicão e Santo Tirso, a oficina ministra cursos profissionais nas áreas do audiovisual, do digital e da informática.